Caralho, irmão, que que é isso, mano, olha, mas que acabaram de fazer, mano, isso deve estar aqui por perto, nossa, galera, caraca, olha isso, acabou de acender, foi, pô, tem alguém aí? Agora me deu medo, olha, é isso, galera, isso é cachaça, o que que pegou fogo ali, cara, é cachaça, isso é uma vela, mano, mano do céu, várias velas, olha lá, tá terminando as velas.